Sejam bem-vindos, senhores, a mais um vídeo do canal do Turco. Estamos de volta aqui no canal. E eu volto já para mostrar para vocês uma das pistas mais legais que eu já tive o prazer de... Uh, segura! Segura! Eu sou um deus do automobilismo. O motivo é mais do que nobre de voltar aqui a gravar vídeos, porque essa é uma das pistas mais legais que eu já tive o prazer de conhecer no Assetto Corsa. E olha que o Assetão tem pista legal para, sei lá, você ficar um ano colocando pista diferente. Para correr uma por dia você vai achar um monte de pista legal. Não para! O conteúdo não para para esse simulador aqui. E aí a gente tem mais essa, uma pista fictícia, é a versão 0.8 de Pinewood GP. Eu já tinha visto alguns vídeos dela, já tinha trombado com ela em alguns canais do YouTube aí que fazem conteúdos de automobilização virtual também, mas eu só tive a oportunidade de testá-la hoje e, cara, é sensacional. Eu não ia gravar vídeo agora, eu não estou conseguindo gravar vídeo ultimamente, mas... Eu me senti obrigado a gravar vídeo com essa pista aqui. Desculpa aí o barulho aonde o modo passado. mais ou menos são seis quilômetros de extensão, ela tem relevos e declives e declives, opa! E saindo aqui, sabe que eu já falo um pouquinho do carro que eu estou pilotando também. São seis mil, seis quilômetros de extensão, tem câmeras de televisão muito bem posicionadas, são duas opções de conjuntos de câmeras de televisão. A parte mais alta, a parte mais baixa são 120 metros, se não me engano, é coisa pra caramba. Cara, ela é leve, ela é bonita, é muito legal, muito legal, cara. O nome do cara que fez é Egoist, é E-G-01-ST, Ego-First, não sei qual que é a procadinha que ele tentou ali. Mas, cara, é espetacular, coloquei cinco voltinhas aqui, inteligente artificial, em 97%, foi o que deu ali. Aí, eu fui 97% com 2% pra mais ou pra menos, então, é mais ou menos 97%. Vou montar um BMW aqui pra combinar com o carro, que aliás, falando de carro, a gente está pilotando agora aqui, é um BMW 1M, estágio 3 pra corridas, ele tem uma questão séria que são pneus radiais, pneus de rua. Então, a aderência é limitadíssima, cara, o carro, ele consegue distracionar, ele consegue sair de lado, ele sai de frente. Tudo que você conseguir aqui, ele sai porque é um bicho de 400 cavalos de potência, são 1.500 kg, não, é um carro leve, mas... Olha, o que eu falo, ele sai de tudo que é jeito, parece que você está pilotando no gelo. Mais ou menos 250 km por hora de velocidade máxima. Isso, esse cara nasce ali. Mas é um carro bem legal pra pilotar, não seria o meu carro ideal pra colocar nessa pista aqui, mas eu gosto bastante dele, que eu arrisquei em colocar aqui, e está sendo bastante divertido. Eu queria um carro, um carro com um pouco mais de tração, um pouco mais de tração, um pouco mais de aderência, pra conseguir aproveitar mais as características da pista. Mas dá pra ver também, ó, tirando aquela pancadinha no começo ali, a agressividade da inteligência artificial está bem elevada, dá pra ver que ela se comporta muito bem também, é mais um ponto positivo. Porque é um carro com pouca aderência, é um carro com pouquíssima aderência, então a inteligência artificial meio que sofre pra manter uma tocada coesa, uma tocada de acordo com o que se espera aqui. Ele dá pra ajustar o turbo, esse carro aqui, mas eu não vou nem mexer nessas coisas agora, eu vou tentar me concentrar e manter ele na pista, manter ele na parte cinza, porque já não é lá muito fácil fazer isso pra mim. Essa parte aqui, assim, o cara, pelo que eu vi no Race Department, eu vou colocar o link pra pista, nos comentários desse vídeo, que o primeiro comentário vai ter um link da pista, o carro é um carro original do Assetão, então não precisa colocar link. Mas ele fala que ele se inspirou em bastante coisa, tem inspiração na Uge de Spa-Francorchamps, tem inspiração em Nerdist Life, e dá pra ver bastante isso, por exemplo, a última curva, ela parece o carrossel de Nerdist Life. A gente tá um pouquinho longe dela ainda, mas quando chegar lá eu falo. Ela tem algumas partes que me lembram bastante de Spa-Francorchamps também, a primeira sessão de S's ali tem uma sequência muito parecida em Nerdist Life também. Nas primeiras sessões, nos primeiros metros da pista alemã, dá pra ver uma referência bem forte ali. O cara, ele fala que ele aprendeu, tudo que ele aprendeu, é, o tempo todo que ele trabalha com isso, que ele mexe com essa coisa de criação de pista, ele conseguiu aplicar aqui. E dá pra ver que o cara, primeiro que ele sabe muito, porque a gente tem, por exemplo, a grama 3D, tá muito bem colocada, tem os pits, os box, dá pra ver que tem uma construção muito legalzinha ali. Não é nada muito, muito faraônica, mas tá bem legal, tá bem condizente com o tipo de pista que ele quis ambientar aqui. Eu achei bem legal, bem legal mesmo. Se parar pra gente parar, ó, essa parte aqui, ó, essa parte aqui lembra muito o carrossel, ó. A parte, ela é de concreto, inclinada, é que se não me engano, os dois carrosséis, de Nerdist Life, é, os dois carrosséis são pra esquerda, esse aqui é pra direita, mas mesmo assim, essa primeira parte que a gente vai passar agora, ó, lembra bastante, ó, lembra um pouco, dá pra falar aqui, lembra um pouco de Road Atlanta, mas lembra também, ó, essa parte aqui. Lembra também, ó, tem umas partes muito parecidas, é muito legal, cara, o traçado é muito legal, ele tem um fluxo bem legal, ele flui bem, ele é bem fluido. Mesmo com carros de potência razoa mediana, que vem desse aqui, dá pra aproveitar bastante, eu não sei como é, ele seria com fórmula, mas com carros de potência média alta pra baixo, ali, dá pra, pra se divertir bastante aqui. Porque ele não tem muitas curvas travadas, que vai fazer o carro perder toda a potência, demorar duas horas pra, pra ficar veloz de novo. Ele tem várias curvas de média velocidade, que eu acho super legal de fazer com carros desse porte aqui, mais ou menos uns 400 cavalos de potência. O que pega um pouquinho é a falta de adereço do pneu radial, mas, não sei se é radial, mas ele é, não é pneu slick, não é pneu, é pneu, eu acho que seria street legal, seria ok de andar na rua. Da parte de quadros por segundo tá muito tranquilo, eu travo os meus, o meu FPS em 60, especialistas, o pessoal pro não gosta de travar, porque fala que, mesmo que o seu monitor não tenha 60 quadros por segundo, você faz algum tipo de, você aproveita que o jogo tá sendo processado a mais de 60 quadros por segundo, pra, pra, pra questão de reação, reaceleração, mas, cara, eu sou ruim, não vai ser isso que vai, vamos passar esses dois aqui, ó, quem dera se as corridas online fossem fácil assim. É, na minha, na minha, nas minhas parcas habilidades, isso, isso é totalmente irrelevante, então eu deixo ele travado a 60 quadros por segundo, e não apresentou queda em momento nenhum, eu tô com tudo no máximo aqui, só a questão de fumaça, não tá no máximo, o resto tá tudo no mais alto, garbo e elegância possível. Ele tem um som esquisito, quando eu entro no, 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 no vácuo dos carros, parece que eu tô com o cockpit aberto, tá vendo aqui o barulho de vento? Olha que estranho, não sei, da onde que tá vindo isso, se é problema do carro, se é um problema, não sei, mas se é uma questão do carro ou da pista? Geralmente, geralmente esses sons são questões do carro, né, mas, tá, de qualquer forma, voltando a falar dos quadros por segundo, tá bem estável, não apresentou queda em momento nenhum, e olha que tem árvore pra todo lado, e se eu sei um pouquinho dessas coisas aqui, digo, de, do que pesa no acerto Porsche, eu sei que árvore pesa para um caramba. E o cara não comprou despesas aqui, na hora de plantar árvores nessa pista. Essa aqui, o carro sai de frente, não, essa aqui, essa aqui não, essa aqui ele sai de traseira, tem uma outra muito parecida com essa curva aqui, que ele sai de frente, que é uma tristeza. O tempo todo trabalhando, né, no volante, tem que ter um toquinho bem de boa. Guardado, guardado, todas as, todos os milhões de proporções, ele lembra um pouquinho a tomada do Skip, o Skip Barber, porque o Skip tem pneuzinhos fininhos, né, e não é pneu biscoito. É, é... Desculpa, não é pneu unique. É um pneu semi-sleek. Olha, essa aqui, ai meu Deus, uh, está usando sol de traseira batida, nossa, esse tipo de batida é pedir pra rodar. Ele lembra um pouquinho o Skip, né, na... no cuidado que você tem ai Cristo do céu em dar os seus inputs em inserir informações no volante digamos assim, tem que ser bem delicado bem tranquilo, pode fazer alguma coisa muito brusca, principalmente na hora que ele estiver meio desequilibrado mas é legal, é o tipo de carro que eu gosto eu gosto de carro assim, cabe o câmbio H fazer o catáculo, eu não estou fazendo muito dores das pernas acreditáveis mas acabou, caramba, acabou esse papo estava bom aqui gostoso demais esse vídeo, gostoso demais essa pista esse carro, cara, recomendo bastante se você tem um acertão baixa essa pista aqui coloca esse carrinho pra pra correr aqui que vai valer a pena demais, vamos ver que posição que eu fiquei aqui tá bom, sexto lugar é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado a gente se vê então, daqui a pouco em mais um vídeo aqui no canal do Turco beleza? falou pessoal, tchau tchau